Opa, aqui é o Centrão do Mercado X News, hoje eu estou fazendo um trabalho aqui, nessas paredes aqui, agora vou dar uma boa lavada com a VAP. Opa, agora chegou a hora da lavagem, estou fazendo a lavagem e limpagem, para poder aplicar seladora, e encaixar os reparos, a gente vai deixar ela bem limpinha, para poder fazer os reparos e passar seladora. Vamos dando continuidade do serviço, um pouquinho vou mostrando para vocês. Bom, aqui já estou terminando de limpar, vou fazer a raspagem do lodo, e daqui a pouco eu pego e passo a VAP. Agora estou terminando de fazer a lavagem. O momento que eu gostei do outro lado, como que está? A sujeira já foi lavada, andando continuidade para poder aplicar seladora e texturar. Opa, as paredes estão todas lavadas Amanhã já aplicamos a textura A seladora e a textura Ficou lavadinho, bem limpinho Onde ser o serviço correto Lavadinho Mas vamos só aplicar a seladora e a textura Assim fica pronta a textura Vou mostrar pra vocês Bom, toda a aplicação de seladora já foi feita Olha como ficou bonitona O processo dos defeitos Os defeitos é para os todos descartados Bom, agora o próximo passo é a textura Olha só como ficou a tela Conturando a tela da casa Agora o próximo passo é a textura Aqui ficou a aplicação da textura Aqui ficou a aplicação da textura Bom, o serviço aqui da aplicação da textura já foi tudo feito Com o serviço acima da expectativa pelas paredes Estava bastante judiado A aplicação completa mesmo A textura Vocês tem a noção de como ficou a aplicação Vocês tem a noção de como é que ficou Aí também aqui Na lateral também Ficou assim Bem aplicadinho Bom pessoal Aqui já foi aplicada a textura em branco Tá Vou aplicar toda a textura Agora já começamos o procedimento de pintura Já estamos já na última mão Tá Olha como é que ficou Tá Essa cor que o cliente escolheu Tá Olha só como ficou a aplicação Tá Essa parede foi acima da expectativa Que ficou muito ruim Se vocês tem a noção de como é que ficou A aplicação Tá Então já estamos na última mão Como ficou a lateral também Vai ficar essa dica aí pra vocês A lateral ficou assim O serviço Cima da expectativa Tá Bastante profissionalismo Vocês acompanham esse vídeo aí Você pode ver que fizemos um serviço Bastante profissionalismo Tá Fica essa dica aí pra vocês Se vocês gostarem aí do vídeo aí Dá um joinha Se inscreva no canal Para que a gente possa estar fazendo mais vídeos bacanas aí pra vocês Valeu Fica com Deus Até o próximo vídeo Fui